E o trem vem! Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao meu canal no YouTube. Estamos em março de 2023, aguardando um trem vazio que está vindo aqui de formiga. Está indo no sentido Arcos, está indo para lá. Ele já passou em formiga, já passou no pátio Magita, aí vai passar aqui nessa PN. Nesse dia sol quente, solão rachando. Aí nós estamos aguardando aqui. Enquanto isso eu peço a você que se inscreva no meu canal. Compartilhe meus vídeos, dê like, joinha, comente. E o trem vem! Bora para o vídeo, esperar o trem aqui. São locomotivos BB36, é o Locotrol. Tem locomotivos na frente e no meio. Aguarda ele aqui, bora para o vídeo! Tá chegando o trem! Tá chegando o trem! Tchau! 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 Fui embora o trenzão no sentido Arcos. Obrigado.